Hoje, além de uma entrevista, será um reencontro com um garotinho que eu conheci em 2012. Era desse tamanho, agora ele é uma realidade. E logo, logo eu tenho certeza que vai estar aqui, no muro dos grandes craques do Santos Futebol Clube. Pela carinha dele, de seis anos atrás, dá pra reconhecer? É ele mesmo, o novo diamante do Santos, Rodrigo Góes. Seis anos se passaram desde aquela reportagem. Você lembra de mim, não? Eu acho que lembro. Não tem como lembrar, velho. A primeira entrevista pra uma televisão. A última vez que eu falei com você, você tava desse tamanho aqui, assim, mais ou menos? Eu tava aqui, eu tava batendo aqui, tava pequenininho. Você lembra mesmo? Lembro. O que eu fui fazer, então? Entrevista lá em casa, forte fantástico. E hoje, o Esporte Fantástico veio ver o que mudou na vida do Rodrigo. Eu fiquei mais bonito que eu já era, né? Ah, é? Eu era pequenininho, fofinho. Eu era fofinho na época, agora eu sou bonito. Eu sou bonita. Também é o seguinte, o cara começou a fazer gol, faz gol, fica bonito. Quanto mais você fizer, mais bonito você fica, né? Já são cinco gols em cinco meses como jogador profissional. Rodrigo estreou no dia 4 de novembro do ano passado, quando ainda tinha 16 anos. Tudo que eu me preparei, né? Pra acontecer, veio acontecendo. Claro que você fala, as coisas foram muito rápido, né? Muito rápido mesmo. Em cinco meses, virou titular absoluto do técnico Jair Ventura. Desde quando ele chegou, me deu bastante moral, me colocou nos jogos, né? E eu acho que eu também, não é só ele me deu moral, eu aproveitei as oportunidades que eu tive, né? Por isso, acho que hoje, talvez é por causa disso que eu tô sendo titular, pelo meu desempenho. Um garoto consciente, que desde os 11 anos, já falava bem pra câmera. Foi, cara, foi campeonato paulista sub-11, que eu fui artilheiro também, que o meu time foi campeão. Depois de Robinho, de Neymar, todos acreditam que agora o nome da vez é Rodrigo. O seu Rodrigo é com Y, igual a um outro jogador que passou aqui, que também tinha Y no nome. Você acha que dá pra jogar esses dois Y aí um dia junto na seleção? Pô, acho que é um sonho, né? Espero. É pra isso que eu tô trabalhando. A gente sabe que ele já é um pouco mais velho do que eu, só que ele tá bem novo ainda. Então, é um sonho que eu tenho, vestir a camisa amarelinha junto com ele. Vai pra resenha já, com o homem já? Ah, foi é que o homem tem que ficar um pouquinho, né? Que é muita gente em cima dele, né? Aí não tem como ele ter que ficar um pouquinho. Mas o tempinho que tá ali dá pra resenhar um pouquinho. O Rodrigo é um menino bom de resenha, bom de grupo. Tanto que já caiu nas graças até dos mais experientes, como o David Braz e Vanderlei. Esses caras têm idade pra ser meu pai, mas os caras são tudo resenha, pô. Parece criança os caras, mas é demais. Aí é o melhor ambiente possível aqui no Santos. Ele tirou onda, mas é verdade. O pai dele tem 33 anos e é mais novo que o goleiro Santista. E por falar no papai, o Rodrigo seguiu os chutes do Eric, que passou por vários clubes do Brasil. Lá na nossa primeira entrevista, inclusive, tinha até uma história dos dois se enfrentarem quando o filho chegasse ao profissional. A gente tem até uma postinha aí, né? Ele tá chegando no profissional aí, a gente tá jogando contra. Qual a chance dele? Nenhum. Não vai aguentar. Seu pai tá jogando, ele falou que ele ia jogar contra você. É, mas ele pipocou já e parou de jogar. Fugiu, fugiu, não quis jogar contra o filho, aí ele parou já. Largou do futebol. Largou, agora quer só andar atrás do filho. E a mamãe, a mãe também? A mamãe também, acabou de ter filha agora, né? Nasceu minha irmã, tem dois meses, e ele tá lá cuidando da minha irmã. A Ana Júlia ainda não entende, mas já nasceu irmã de craque. Então agora, pelo menos, sua mãe não vai pegar tanto no seu pé que tem alguém pra lá cuidar. Não, mas acho que não mudou nada, não. Acho que aumentou, só continua pegando no meu pé, do mesmo jeito. Uma marcação cerrada pra manter o menino com os pés no chão. Por exemplo, nada de carro ostentação. Mesmo porque, né, com 17 anos, não pode dirigir. Apesar de ser titular, de ter a responsabilidade de vestir a camisa do Santos, o Rodrigo ainda nem se formou no colegial. Os dias que tem jogo, eu não vou pra aula, né? Mas os dias que não tem jogo, até com concentração mesmo, às vezes eu e o Yuri, a gente sai da concentração e vai pra aula. E se não fizer gol, o professor dá falta, hein? Brincadeira. Mas a gente tem a justificativa lá, né? Porque faltou, aí até cancela a falta. Com certeza um garoto diferente, que quer muito mais do que terminar o ensino médio em 2018. É um sonho em conquistar títulos aqui, né? A gente tá disputando um campeonato de expressão, né? Tanto a Copa do Brasil, o brasileiro, principalmente a Libertadores, que é o nosso objetivo principal, acho que é o sonho de todo mundo, né? Essa postura do Rodrigo dentro e fora de campo já chamou a atenção dos gigantes europeus. Jornais espanhóis já confirmam o interesse do Barcelona na joia santista. Rodrigo tem contrato com o Santos até 2022, com multa recisória de aproximadamente 200 milhões de reais. Todo mundo tem um sonho, né? De jogar em algum clube grande da Europa, eu acho que comigo não é diferente. Mas no momento eu penso só aqui no Santos, eu penso ser feliz aqui, eu tô feliz aqui. Se tudo que ele falou pra gente seis anos atrás continuar acontecendo, a Europa será um caminho inevitável. Com cinco anos de idade, ele virou pro pai dele e falou, pai, um dia eu vou ser o melhor do mundo. O melhor do mundo é um sonho que eu tenho desde os 11 anos, desde os seis anos eu tenho esse sonho, então eu vou só dando continuidade. Dar continuidade com os gols e com a postura fora de campo, seguindo sempre as regras que a mamãe já deixava ali na porta do armário. Daí é proibido falar palavrão, xingar os amigos e se achar melhor que as companhias. Com um detalhe, hein, Rodrigo, não esquecer de um item muito importante que colocamos naquela lista. Eu vou pôr uma regra nova, quando você ficar mais velha, eu vou escrever assim, sempre dar entrevista pro esporte fantástico. Fechado? Fechado. Combinado? Aí, ó. Tá na regra, hein, mãe? Lá na nossa matéria, tinha lá a lista das coisas que sua mãe falava que você tinha que fazer. Você lembra o que eu falei lá no final, né? O que eu falei? Quando chegasse profissional, dá entrevista de esporte fantástico. Pois é, meu garoto, lembra disso aí, hein, não vai esquecer. Quando você olhar lá o malacabado aqui assim na zona mista, dá uma paradinha, moralzinha, não precisa ser muita coisa. Mas a gente tem que falar com o Vinícius, que é o Vinícius que não deixou parar. Ah, é? Então eu brigo com o Vinícius, falo assim, não, esse aí eu conheço desde que vou, tinha 11 anos. O Vinícius que ele tá falando é um dos assessores de imprensa do Santos, que cuida das entrevistas na zona mista. Afinal de contas, a primeira entrevista a gente nunca esquece. Eu vou tomar um café lá com a sua mãe então agora. Beleza, beleza. Eu sou de casa, né? É, lógico que é. Fechado? Ficou lá 11 anos, agora eu fico aqui também. É, agora que o cara vai... Tamo junto, né? Parceria. Boa sorte. Obrigado. Eu continuo seguindo você de longe, tá? Valeu. Menos você crescer. E aí quando você... Eu vou aparecendo, mas não vai deixar de dar entrevista pra mim. Não, pode deixar. Eu vou falar com o seu Eric, vou falar com a sua mãe, vou dar o brote no fim. E aí? Valeu. Vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho